Mãe, cadê o nosso Maxi? Não sei, tá sumido, mamãe. Não sei onde ele foi. Ah, peraí. Ah, gente, vamos procurar o nosso Maxi. Maxi, cadê você? Ah, vem cá, você não vai sair daí? Vai ficar aí o tempo todo? Gente, tem um beija-flor ali também. Ele tá quietinho, ele sempre vem visitar a gente, olha ali. Ah, foi embora. Não, tá ali beijando a flor, que incrível. Olha lá, bonitão, bonitão. Olha, bonitão. Olha, olha. Por isso que eu gosto de molhar esse boudo, já foi. Mas o Maxi não sai da sua rede. Ele gostou da redinha, tomou posse dela. Ah, Maxi, fala alguma coisa aí. Fala, oi. Vai, ou, ou. Late, ou, ou, ou. Olha o gato. Ah, olha ali, o gato. Não, não quer saber. Então tá. Tudo bem. É isso aí. Maxi, vamos sair da rede. Vamos sair. Vamos. Vem, vem com o papai. Não. Vamos sair. Vem, vem, vem. Não. Não, não, não quer. Vamos sair da rede? Vamos. Vem, vem com o papai. Vem. Ah, não quer. Ah, quer ficar aí? Tem certeza? Bora, Maxi. Vamos sair da rede. Vem, vem, vem. Vem. Ah, acho que ele não quer. Eita, vocês já viram cachorro gostar de rede? Esse aqui é um pastor belga, malenoir. Primeira vez que ele vem, ele colocou as patas em cima de mim e, de repente, subiu e ficou aí dormindo. Ah, que legal, né? Hoje o tempo tá meio fechado aqui. Mas, tá bonito. Tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Deus abençoe tua vida. Mostre o cachorro perigoso que cuida da sua casa.